Essa é a ordem bíblica da família. Número 1, Deus. Se Deus não for a base do nosso relacionamento, nada vai dar certo. Por isso que devemos colocar as nossas inseguranças e anseios diante dele. Número 2, marido. A missão do marido é de prover, liderar e proteger a família. O homem tem essa missão e Deus colocou essa responsabilidade para ele. Número 3, esposa. A missão da esposa é de nutrir, confortar e ensinar os seus filhos. E isso não é uma função inferior. A mulher tem um grande poder em influenciar seus filhos através do testemunho e do ensino sobre a vida. Ela tem o papel de auxiliar o marido em tudo. Número 4, filhos. Os filhos devem obedecer aos seus pais. Eles devem ser educados e meditar na Bíblia como uma forma de nutrir as suas vidas. Um filho rebelde é a pior coisa que existe. Mas o papel dos pais é de ensinar segundo a Bíblia. Mas o papel dos pais é de ensino sobre a vida.